muito se fala a respeito de fim de mundo é indo mundo sempre se falou muito é ao longo dos séculos e até mesmo milênios especialmente nos últimos dois milênios é um assunto sempre colocado à tona por umas poucas pessoas e muitos criticam né fazem chacota dessas pessoas que falam é sobre esse tal de fim dos tempos tudo mais falando que hora isso sempre é dito né falar o que vai ser nessa época e passou a época e não ocorreu né não aconteceu isso sempre falaram né e não acontece sempre surge loucos assim ficam falando que as coisas estão mal vai acabar mundo tal e a coisa vai continuando então essas pessoas não tem não estão dizendo nada com nada né e isso vai fazendo né com pessoas que estão vendo que algo está desmoronando ou já desmoronou ficam fiquem inibidas para propagar isso por medo né que se transformou num pavor de ser identificado com esses tipos esses profetas e e daí a pessoa acaba não não interagindo né com o ambiente de acordo com o nível é de acordo com o que ela ela acredita né ela usa várias máscaras só que essa questão né de o fim do mundo né que diga-se de passagem é um fim de uma forma de vida né de um tipo de civilização né que implica em destruição de várias coisas não que nem nesses filmes de Hollywood mas é um desmoronamento de várias coisas as quais os seres humanos de hoje estão em sua imensa maioria apegados né é excessivamente é isso é uma isso é um fato só que quando se fala em fim de mundo vai acontecer ou já aconteceu e as pessoas ficam olhando isso e a a coisa não não se dá né não se manifesta daquela maneira não se manifesta daquela maneira o que que acontece é algo que tem a ver com a percepção né então assim para mim o mundo já acabou né desde que eu me conheço né por gente quando eu era tava começando a minha adolescência eu via que isso tava tudo errado né só que eu não com 15 14 15 anos eu não conseguia né eu não tinha os ferramentais né dos saberes né não tinha a segurança espiritual eu não tinha a clareza que eu tenho hoje em dia né então assim eu ficava né eu sempre vivi como uma pessoa perdida aparentemente né eu eu não fui por várias coisas né eu não fiz várias coisas que o mundo é me induzia fazer né porque ó você tá nessa posição aproveita dessa posição tal só que eu não ia tanto nisso né então várias coisas eu ficava matutando e eu sempre percebia né sentia algo muito estranho assim as coisas tão tão muito errada né essas coisas não são não tão certas né e eu tentava né de ver uma vida mais plena né tinha pessoas que falavam né que tinham essa proposta daí assim que eu começava a interagir em pouco tempo né às vezes durava alguns anos alguns meses ou apenas alguns instantes né essa relação né eu percebia que a pessoa de fato não queria essas coisas que ela tanto falava era só uma carta de apresentação e depois que isso fosse feito né daí quando a gente é começava a viver um pouco mais conviver com esses grupos né ou essas pessoas eu percebi aqui né eles queriam saber das coisas rasteira mesmo né não queria saber dessas coisas altas isso é no máximo uma carta de apresentação bonita e assim isso fui me levando até um eu fui levando isso para me certificar até as últimas consequências e daí eu percebi definitivamente que o ser humano ele não não tem essa vontade com v maiúsculo de se melhorar ele quer dar aparências de se melhorar por meios exteriores e não efetivos porque se melhorar de verdade exige um esforço interior fora do comum titânico e daí né é esses tipos de pessoas são aquelas que falam ó sempre se falou enfim por aí do mundo e tal e nunca acabou o mundo mas daí eu tenho uma coisa né uma notícia a dizer é animadora e desanimador ao mesmo tempo dependendo da perspectiva que você tem o mundo já acabou né em termos interiores espirituais ele já se acabou ele já se distorçou isso é percebido por quem tem uma visão profunda dos fenômenos que ocorrem na humanidade no nosso planeta no universo quem tem uma visão profunda já está vendo as coisas pegarem fogo não só fisicamente que ainda é algo localizado mas metafisicamente espiritualmente as coisas estão todas bagunçadas as coisas estão destroçadas e se destroçando está tudo se destruindo quem é ogro né ou mesmo um homem de negócios um astuto né um acadêmico um um homem de negócios um burocrata né uma pessoa importante né um juiz pessoas de altas responsabilidades eles não vão enxergar assim eles vão falar olha não aplique mais esses processos esses métodos né essa fórmula econômica essa metodologia que daí a coisa vai melhorando né e daí o mundo né os governos aplicam isso amando da através da pressão né do sistema financeiro que é que ele se sustenta e se reproduz devido a uma forma mental coletiva que sustenta isso diga-se de passagem então assim as coisas vão indo e vão piorando né e daí os caras falam não é que você não aplicou isso ó eu queria uma nova uma nova fórmula aqui né um novo método que agora sim vai resolver aí aplica né vai piorando vai piorando vai piorando né quem tem a intuição espiritual já percebe né que isso é uma é uma palhaçada isso né eu vejo o mundo eu falo isso é uma palhaçada né e tem muitas pessoas que já estão percebendo isso né elas falam através de seus gestos olhares essas rupturas é que isso é uma palhaçada que tá aí apresentado como coisa séria né e tem poucas pessoas mas esse número está crescendo inclusive na academia né eu tô lendo artigos que estão todos apontando para as para as conclusões da obra de o balde né tem pessoas que estão percebendo né que existem coisas mais profundas aí que se manifestam através desse dessas coisas cada vez mais caóticas e e assim se a gente for tomar uma visão última das coisas a mais profunda até o momento que a visão monística né substancial apresentada pelo apóstolo de rúbio a gente vai perceber que esse mundo já acabou o que a gente está vendo a manifestação das da inúmeras cadeia de efeitos a medida que esse acabou né vai se consolidando mas em termos genéticos de causa de de essência esse mundo já foi destruído quem vê em maior profundidade já já percebe já foi o fim do mundo né lá atrás dependendo do grau de profundidade que você vê ela foi algumas décadas alguns séculos a dois milênios né a mais milênios mas isso já acabou essa forma de vida acabou né o mundo já acabou agora eu só tô vendo e os efeitos se pipocarem para o tipo ogro né ou para o homem astuto que os dois são envolvidos vai precisar que isso chegue até o limite para que eles admitam que acabou essa forma de vida o que implica em dores crescentes por isso eu falo tanto em consciência se quanto mais consciente for o ser humano mas ele vai perceber que a coisa já está acabada e consequentemente né por lógica ele vai começar a trabalhar em prol de um mundo novo porque vê que esse não serve ele vai pegar as escórias né desse mundo e vai usar para construir um mundo centrado numa visão completamente distinta daquela que governa as as mentes e corações desse mundo então a gente precisa ter clareza né é tudo uma questão consciencial é uma questão de despertar o espírito tudo se resume a despertar o espírito mesmo que você não trate né disso não fale com essas palavras não não recorra a grande síntese ao Deus e universo sistema né ou a obra de outros grandes né mesmo que você não faça isso se você está em prol da da evolução né do conjunto né da da humanidade das humanidades das de todas as formas de vida do universo como um todo se você está a favor disso tudo que você vai fazer vai cada vez mais se identificar com o que foi traçado nos 24 volumes da obra simplesmente assim né né você deixa a pessoa livre né o livre pensador que quer se melhorar se deixa ele livre para ir descobrindo a realidade você vai vendo que ele vai cada vez mais se tornando né uma uma ferramenta de de Deus conforme já é conforme já é conforme colocado né na arquitetura monística de Ubalde isso é impressionante é algo impressionante né eu fico quanto mais eu vou vendo as coisas e as coisas se encaixando eu fico assombrado com a a coisa com a qual eu fui abençoado né eu fui muito abençoado né eu tô eu recebo tantas bênçãos eu até falei em sala de aula né eu falei para a meu irmão eu estou recebendo tantas bênçãos do papai do céu que no próximo semestre né que eu vou dar o curso pela quinta vez eu vou eu vou apresentar eu quero distribuir essas bênçãos né eu tenho aluno que começa a ir escondido né desboçar um sorriso ele acha muito legal que ele nunca viu uma pessoa falar assim mas ao mesmo tempo que parece doido eu falo de um monte de coisa que tá fortemente concatenado com o mundinho que ele valoriza né da tecnologia né da da física aplicada mas eu coloco um monte de outros elementos superiores permeando isso então assim não é aquela gargalhada assim do cara cara o cara o cara acha interessante isso né ele acha engraçado que ele nunca viu mas ele vê que ao mesmo tempo é uma coisa séria né então é algo é muito interessante de fazer um trabalho como eu faço mas assim voltando a questão aqui no mundo já acabou né então esses caras estavam certos estão certos os grandes profetas né só que eles tem uma visão muito apurada das coisas eles não tem a não tinham né não tem a ferramenta racional suficiente para explicar isso nos detalhes porque isso é mais uma questão intuitiva né de sintonização com a essência da vida do que uma análise infindável de fatos colocar tudo em termos de esquemas mentais por isso muitas pessoas não percebem então é a questão é essa né eu não venho aqui falar né com os meus vídeos com todo o meu trabalho que o mundo vai acabar né este mundo né vai acabar diga-se de passagem essa eu digo que já acabou e os efeitos vão se tornando cada vez mais evidentes desse fim né dependendo do grau de insensibilidade do ser mais tarde ele vai reconhecer isso e daí ele vai poder perceber o quão ogro ou não ele é né o que vai lhe forçar a acordar começar a se mexer daí o cara vai se tocar puxa como eu não percebi isso eu tô mal eu tô muito mal agora eu tenho que começar a melhorar então olha aquele cara eu sempre xinguei ah vou começar a dar valor deixa eu ver onde tá os vídeos não começar a entender tá falando em aplicar na vida eu vou começar a fazer isso por mais que dou que se eu não fizer isso eu vou pra morte e daí a pessoa começa a se melhorar então deixe que as forças da vida né atuem para que o ser melhor né o nós individualmente né mais ou menos despertos nós podemos ir até um ponto para ensinar os outros né um caminho né mais mais libertador para ele próprio né e para o conjunto mas além de um ponto né a gente não não interfere na livre no livre arbítrio do ser é mais na verdade uma liberdade mal usada do que um verdadeiro livre arbítrio né uma livre escolha é então um ser vai precisar aprender através da dor né muitas pessoas vão precisar aprender através da dor as grandes verdades cósmicas então era essa mensagem que eu tinha a passar hoje saudações fraternas a todos e aí